É IPA, é IPA Se der IPA você chupa, se der pra você Me dá, me dá, me dá Se der pra você me dá, me dá, me dá Se der pra você me dá, me dá, me dá Corre Vida, 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 vida O filho que bate E o filho que já bateu Portão, não, 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 não Quem comia ela, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu E comia ela, sou eu Sou eu, sou eu Enquanto meu operador baixinho, baixinho, baixinho Só FG, só FG, só FG Enquanto meu operador estourado E o recicletinho Vai dar uma Uma arrumada aqui Eu vou fazer uma brincadeira com as meninas Dizendo o seguinte A menina solteira Sendo ela novinha ou não Que sou, brigada, moída Que souber cantar Essa música toda Em alto Em alto tom De vontade também Eu vou dar um beijo na boca De verdade Me inspirei na culpa Pro aniversário dele O que der pra ele Dá pra mim Vamos lá Eu tava me arrumando A meia Vamos fazer o seguinte Só quem quer ganhar beijo na boca Que tá solteiro Vai cantar bem alto Só vocês, vem Eu disse, eu tava me arrumando Neto Boeri Calando a boca da concorrência Se cantar eu vou beijar, vai Tava me arrumando Pra ir pra balada Quando eu gastei a meia A meia tava curando Só em novinha Só em novinha Só em novinha Só em novinha Eu vou comer as velhas Só em novinha Só em novinha Sai no caminho, sai no caminho, sai no caminho Você tá o quê mãe? Você tá no caminho Vai, vai, vai Olha como é Eu te pego Eu te amo Como eu te desejo Como te, como te, como te, como mulher Eu te abraço e te desejo Como te, como te, como te, como te, como te, como Nem pensa, não vai montar Cabo é minha namorada Isso eu não vou negar Ela é feia, mas eu amo Pode ficar com raiva Perigando quem não senta Só Cabo quem vai sentar Soca! Senta com a exceção Soca! Soca você! Soca você! Soca você! Soca! Soca você! 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 Eu comprei um atrás dessa Nem pensa não vai montar Cabo é minha namorada Isso eu não vou negar Ela é feia, mas eu amo Pode ficar com raiva Periguete é quem não senta Só Cabo quem vai sentar Soca você! Soca você! Soca você! Só que você tá nela Só que você tá, você tá, você tá, você Você tá novinha, você tá novinha, você Se a gente pegar essas novinhas, por favor, o que? Eu te abrace, eu te abrace, eu te abrace, eu te abrace